Eu não sei se deu pra observar, gente, que todo mundo tem limitações. O problema é o que a gente faz com elas, como a gente reage a elas. Um dos preletores da conferência de liderança que tivemos lá em nossa convenção, o pastor Alvon Green, um pastor de 70 anos de idade, metodista, que agora ajuda o seu filho, um jovem pastor batista, numa igreja que foi recentemente plantada lá nos Estados Unidos. Uma igreja projetada para as pessoas que não gostam de igreja, para ter mais ou menos uma ideia. E aí, o que acontece? Os crentes não gostam muito daquela igreja, mas aquela igreja foi projetada, não foi pra crente, foi pra alcançar pessoas que não gostam de igreja. E as pessoas que não gostam de igreja estão indo pra lá. E uma coisa que eu olhei pra aquele homem com seus 70 anos, eu falei assim, eu quero ser um cara que nem esse. O brilho nos olhos daquele homem. A idade chegou. Ele poderia se entregar. Ele poderia reclamar que o café tá muito doce, que o café tá sem açúcar. Ele podia reclamar que a mulher tá velha. Ele podia desanimar o filho dele de ser pastor pelas coisas que ele sofreu. Mas ele falava, daquele jeito, querendo falar português sem conseguir falar direito, né? Gente, eu não ter muito tempo. E eu não tô pensando em vocês. Eu tô pensando nas milhares de pessoas que estão por trás de vocês. E quando eu vi aquele homem que vem de lá dos Estados Unidos, preocupado com o meu pastoreio em Teles de Menezes, eu falei assim, peraí. Eu com muito menos idade, de repente, poderia pensar em quê? Ah, quer saber? Deixa eu cuidar de alguma coisa da minha vida. E eu vi aquele homem com aquele brilho. E eu falei, gente, eu quero esse brilho. Não porque a vida é fácil. Mas pelas escolhas que a gente toma diante da vida. Eu tenho certeza que você enfrenta lutas, meu irmão. Eu tenho certeza que você enfrenta dores. Mas olha, não vai ser você ficando com a cara fechada. Não vai ser você reclamando. Não vai ser você ficando triste, colocando a culpa nos outros. Não vai ser você ficando revoltado com o sistema único de saúde. Não vai ser você ficando chateado com a má distribuição de renda. Não vai ser você ficando revoltado porque os seus pais não investiram na sua educação. Não é isso que vai adiantar. A questão é como você reage, como você vê, como você lida com isso. E eu me reporto ao Salmo 126. E que me enche de esperança. E que eu traduzo na seguinte frase. A adversidade, meu irmão, vai passar. Tudo nessa vida passa. E a adversidade é uma delas. Vai passar. Aí talvez você pense assim. Ah, mas o meu caso não tem solução. Eu sei de um negócio. Vai passar. Não sei se de repente você vai sair dessa situação indo para a glória, indo para o céu. Não sei se você vai sair dessa situação recebendo uma cura. Não sei se você vai sair dessa situação Deus restituindo aquilo que você perdeu. Eu não sei como é que vai ser. Mas eu sei de um negócio. A adversidade vai passar. Porque nada é para sempre. Só Deus é para sempre. E foi conforme eu falei hoje pela manhã. Deus é tudo que temos de verdade. E às vezes abrimos mão desse tesouro tão importante. Que é a presença dele em nós. E às vezes abrimos mão desse relacionamento. Que é o que temos de mais precioso. Porque o que são nossos braços, nossas pernas? Podemos perder. Eu citei várias vezes aqui a situação da minha mãe. Minha mãe era uma mulher independente. Não dependia dos filhos para nada. Cuidava da sua vida. E vivia pedindo a Deus. Meu Deus, eu prefiro morrer do que ficar numa situação em que eu fique dependendo de terceiros. E eu lembro como se fosse ontem. No ano de 2006. 18 de março. Eu estive no aniversário de um sobrinho meu. Fui lá, abracei minha mãe. A gente se viu, tirou foto, aquela coisa todinha. No dia 26. Na época eu morava em Campo Grande. Eu tinha ido numa igreja. A igreja Batista em Jardim Juari. E aí quando eu estou indo para casa. Gisélia chega para mim e fala assim. Roberlão, senta aí. Fique sabendo que Deus tem o controle de tudo. E vem a notícia. Sua mãe está lá no corredor. Porque eu não tinha dinheiro. No corredor do Duque. Porque ela sofreu um AVC. E aí quando ela melhorou daquela situação. E ela estava indo para casa. A alta não foi dada no momento adequado. Então ela sofreu um outro AVC. E aí quando ela sofreu outro. A coisa acabou. E aí quando eu via, por exemplo. Minha mãe que não conseguia se virar de um lado para o outro. Não conseguia comer sozinha. Com uma sonda para se alimentar. E eu trocando as fraldas da minha mãe. Eu falei. O que que nós somos? O que que eu sou? O que que a gente é? E aí eu falei. Não. Eu vou me agarrar à vida que eu tenho. Eu não vou me deixar levar por estresse de igreja. Eu não vou me deixar levar por crise conjugal. E se eu tiver um tumulto com a Gisélia. Eu vou pedir perdão. Porque eu não sei se eu vou ter a Gisélia de volta. Depois que eu vier. Ah. Tô com de cabeça que a gente vou sair. Depois eu volto. Vai que eu volto e já não encontro mais minha esposa. Entende como é que é o negócio? Tudo passa. Tudo. Ou você acha que todo mundo que tá sem braço. Nasceu sem braço. Um dia perdeu. Todo mundo que tá sem dinheiro. Nasceu sem dinheiro. Todo mundo que tá debaixo de uma sarjeta. Nasceu ali. Nada é pra sempre. Só Deus é pra sempre. Não vamos abrir mão de Deus. Porque tudo passa. Mas aí eu vou pegar dessa vez. O outro aspecto. Assim como as coisas boas da vida passam. As coisas ruins também. Estamos sofrendo hoje. Passamos lutas. Passamos pressões. Mas quantos de nós saímos delas e damos testemunhos. Nós temos aí o caso do irmão Mário que deu susto em todo mundo. Eu acho que eu nunca vi todo mundo orando tanto. Então assim. Passou um vento. Temos o caso da Nete. Que tava apertada literalmente. O carro entrou debaixo do ônibus. E ela falou. Pastor. Eu tava com a minha barriga a dois palmos. Da ferragem. Essa semana. Maneira também. Quase né. Todo mundo aí quase que foi. Boa parte. Tem uma rapaziada aí que. Gabriel tá dizendo. Agora eles vêm. Não né. Agora não Gabriel. Segura a onda. Então assim. Quantos de nós aqui passando tantas pressões. As adversidades vêm. Mas elas vão. E a gente precisa se agarrar a Deus. Porque Deus permanece. Deus é conosco. Deus está na nossa vida. E nós estamos na vida de Deus. E precisamos nos agarrar a isso. Para quando faltar qualquer outra coisa. Eu posso dizer. Eu tenho Deus. Porque tudo que me falta. Não se compara ao que eu tenho nele. Porque quando o chão sai debaixo dos nossos pés. Se a gente não tiver Deus. O que fica? Estava falando isso com a Marilsa. Marilsa no hospital lá. Tomando conta da mãe. Aí a mãe passa mal. Ela passa mal também. Internada no mesmo lugar que a mãe. E aí eu estava falando isso com ela. Aí ela falando sobre as lutas né. De ver o pessoal lá sofrendo. E eu falei. É Marilsa. A gente passa a luta. Mas a gente tem onde se agarrar. Quanta gente não tem onde se agarrar. Tem hora que a gente só tem a fé. E tem gente que nem a fé tem. A adversidade vai passar meu irmão. Amém. Você crê. É claro que deve ter um monte de capetinha. Dizendo para você que não vai passar nada. Que você vai ficar no sufoco a vida toda. Mas a caverna não é eterna não Davi. Hoje você é perseguido por Saul. Hoje você é pressionado. Hoje você está angustiado. Hoje você está fugindo. Mas vai chegar a hora Davi. Que a coroa vai vir sobre a sua cabeça. E Deus vai te colocar no trono. E você vai reinar Davi. José. Parece que você vai ficar a vida toda aí. Sendo escravo. Mas vai chegar o dia José. Que Deus vai ver todas essas lágrimas aí. Que você tem derramado. Conforme. Enquanto eu estava ligando para os irmãos. Deus tocou o meu coração profundamente. Com o Salmo 56. Versículo 8. Que fala que Deus acompanhou. Cada passo. Os momentos de perseguição que a gente sofreu. E recolheu as nossas lágrimas no odre. Deus tem contabilizado cada lágrima. Que você nem lembra mais que tem derramado. E Deus vai te recompensar meu querido. Porque a adversidade vai passar. A adversidade vai passar. E você nem vai acreditar que ela já passou. O que é que diz o versículo 1? Já viu quando você sai de uma dificuldade? Irmãos. Eu até contei aqui. Quando eu tinha composto uma música. Eu e Gisélia trabalhávamos. Gisélia ganhava mais do que eu. E mulher quando ganha mais do que homem. Homem não gosta desses negócios não. Então assim. Vai entender a cabeça de homem. Em vez de ficar alegre que a mulher ganha mais. Fica chateado. Só homem mesmo. Então assim. Aí a gente tinha feito um consórcio. Vem a demissão dela. Não veio os direitos dela. A gente ficou um tempão na justiça para correr atrás. E aí tinha que pagar o aluguel e o consórcio. Não deu para pagar mais. E aí nisso a gente foi morar de favor. No quarto da minha cunhada. E eu. Servo de Deus. Crente. Trabalhando. Tentando pagar. Para ter a minha casa própria. Não consegui. E aí por exemplo. Às vezes vem aquela sensação assim. Senhor. O que eu fiz? Por que? E vem aquela coisa todinha. Mas aí quando a gente começa a olhar. Por exemplo. As recompensas que eu deixei de ter. Comparado com as recompensas que eu tive. Por causa das decisões que eu tomei. Não tem preço. Para as outras existem o Mastercard. Mas não tem preço. E aí quando Deus começa a reverter o placar. Parece que a gente não está vivendo a coisa. Eu lembro no dia que a Aline estava querendo ter o culto de ação de graça. Por causa da formatura. Por causa da sua formação. Eu tenho certeza que a cada ano vinha aquela pressão do tipo. Puxa vida. Mais isso para fazer. Mais aquilo. E aí chega um do lado. Você está fazendo isso aí. Esse negócio não sei não. Cuidado. Já viu? Aí você vai fazer concurso. Douglas está sempre fazendo concurso aí. E aí nisso alguém vai lá. Está estudando para quê? Para fazer concurso. Não sei o que. Não sei o que lá. Mas a hora que chega. A honra sobre a nossa vida. Nem a gente acredita. E olha assim. Meu Deus. Que isso? Deus está vendo, querido. Cada lágrima. O dia da honra vai chegar. A adversidade vai passar. E você nem vai acreditar que ela passou. Você crê nisso? Amém. Dois. Você pode ler esse tópico, por favor? O versículo diz. Então a nossa boca encheu-se de riso. E a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia. O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Para a gente ter mais ou menos uma... Para nós nos situarmos nesse salmo. O que acontece com esse povo aí? Esse salmo está relacionado ao retorno do povo do cativeiro babilônico. Por que o cativeiro babilônico? Lembra? Deus chama Abraão. Chama Abraão. Que se torna Abraão. Começa a sua descendência. Abraão. Vem Isaac. Vem Jacó. Aí nisso vem a nação de Israel. Vem a nação de Israel. Que é comandada pelos juízes. É claro. Começa Moisés. Josué. Vem os juízes. Samuel. Depois vem o reino unido. Que começa com Saul. Depois vem com Davi. Depois vem com Salomão. Salomão já começa a mancar. Aí a coisa começa a ficar complicada. E aí sabe como é? É a semeadura traz colheita. Nisso a sua descendência já começa a ficar toda enrolada. Salomão não se deu mal. Mas sua descendência se deu mal por causa das suas irresponsabilidades. E aí nisso o que acontece? O reino se divide. Nisso que o reino se divide. O reino do sul continua ali. Culto em Jerusalém. Culto a Deus. Aquela coisa que eu estou ali. O reino do norte. Para o pessoal não precisar ir para Jerusalém. Cria um culto. E aí vamos fazer um culto em Samaria. E nesse culto em Samaria tem que ter um culto diferente. E aí nisso faz um culto idólico. E aí nessa brincadeira vem o império assírio. Pega o povo do reino do norte. Dispersa por vários lugares. Porque eles misturam os povos para perderem a identidade. E aí o reino do sul é levado cativo para a Babilônia. E nisso eles ficam lá. Humilhados. O povo que abriu o mar vermelho. Agora está humilhado lá. E nisso que o povo está humilhado. Chega o período em que Deus traz o povo de volta. E quando eles voltam. Eles ficam. As adversidades são passageiras. E Deus é aquele que pode nos resgatar delas. Ele pode nos restaurar depois da devastação. Assim como Deus trouxe de volta os filhos de Israel do cativeiro. O desílio da Babilônia. Os motivou a restaurar o culto. A nação. A autoestima. Eu creio também, meu irmão. Que ele vai nos resgatar das nossas adversidades. Ele vai nos restaurar diante disso que temos passado. E enquanto isso não acontece. Ele vai nos motivando com sua palavra de esperança. Ainda não chegou o fim. A adversidade vai passar. E as pessoas que viram as nossas aflições. Vão reconhecer a ação de Deus. Na nossa restauração. Na sua restauração. Então nossa boca se encheu de riso. Ou seja. Nossa vida é restaurada. E o nome de Deus é honrado. Meu irmão. A tua vitória não é só a tua vitória. A tua vitória é honra para o Senhor. Hoje você pode estar sofrendo. Porque você está querendo fazer a vontade de Deus. Mas pode ter certeza. A tua colheita vai chegar, meu irmão. Vai chegar. Uma coisa que eu vivo sempre pedindo a Deus. Senhor. Me ajuda a ter consciência limpa. Me ajuda a ter consciência de que eu estou fazendo o meu melhor. Me ajuda. Isso eu preciso. O resto. Agora eu preciso ter consciência disso. Por quê? Porque Deus recompensa, irmãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. De olho nos bons e de olho nos maus. Deus recompensa. Parece que não. Deus é invisível, mas é real. Ele há de te recompensar. Por tudo aquilo que você está querendo fazer para agradá-lo. Ele vai te recompensar. Terceiro. A adversidade vai passar. E você vai se alegrar, meu irmão. Não só porque foi restaurado. Mas vai se alegrar por quê? Repete comigo. O meu Deus é o Deus da restauração. De repente a gente faz uma besteira na vida que a gente pensa assim. Acabou. Acabou nada. O nosso Deus é o Deus da segunda e da terceira chance. A dica é não cair. Mas se eu cair, eu levanto e Ele vai me sustentar. Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que nos sustenta. Observe quantas vezes erramos e quantas vezes Ele estendeu a mão para nós. Ou você acha que nós estamos aqui porque somos os bons da situação? Claro que não. Estamos aqui porque a graça do Senhor que é maior do que a vida está sobre nós. E é isso que nos ajuda a levantar a cabeça e seguir em frente a continuar a jornada. Então, melhor do que ser restaurado é perceber-se alvo de um Deus restaurador. Irmãos, a cada dia que eu vou caminhando e aí a caminhada na obra de Deus como é que parece até às vezes uma cena de videogame que o lado do mal está mandando tiro em cima da gente. Porque o lado do bem não vai ficar dando tiro. Os meninos aqui não devem brincar de dar tiro. Eles devem brincar de coisa boa. Coisa que um servo de Deus vai estar enchendo a mente. E aí nisso o lado do mal está dando tiro assim. Aí você está caminhando naquele videogame e toma um tiro daqui. Cai um. Cai um outro. Cai um outro. e você fica assim meu Deus quando vai ser a minha vez? Mas coisa boa no meu coração é quando eu vejo o seguinte todos podem me desamparar mas Deus não vai me deixar no chão. Eu posso perder até a confiança em mim mas Deus que me trouxe a existência e sabe por que me trouxe a existência não vai desistir de mim. pastor eu me entreguei a Jesus eu vim para a igreja e se eu cair estende a tua mão que ele te levanta de novo. Deus não é o homem. Eu louvo a Deus a cada dia por ele não ser como eu. Porque quantas vezes a gente perde a confiança nas pessoas a gente aponta o dedo a gente acusa e a gente tem a capacidade de acusar mesmo sem saber. Já viu? o pastor João Falcão Sobrinho contando uma das suas histórias ele disse que o irmãozinho viu o irmãozinho viu é um caso sério, né? O irmãozinho viu duas irmãs passando numa rua em que estava o bloco do Bola Preta. Tem gente aí que sabe, né? Esse negócio, né? Hoje em dia viajou antigamente era lá Bola Preta então fazia o quê? Né? Então nessa situação o que aconteceu? O irmãozinho viu as irmãs no bloco do Bola Preta pastor tem que fazer alguma coisa aí o pastor tudo bem vamos fazer chamou a irmã a irmã estava vindo junto com sua filha com a Bíblia na mão para ir para o culto e aí teve que passar no meio do bloco porque ela não tinha um outro caminho para ir e ela chegou na igreja nesse dia e aí irmão ah não é que eu pensei nós julgamos sem saber e às vezes quando sabe a gente fecha a boca mas sem saber a gente às vezes fala coisa mas Deus não é como nós além dele não se enganar além além dele não se equivocar mesmo que ele conheça os nossos erros ele nos exorta para a gente andar na linha mas a bondade dele está assim se você quiser se consertar eu estou contigo se não quiser aí já são outros 500 né e você vai se alegrar meu irmão não só porque foi restaurado mas vai se alegrar porque o seu Deus meu irmão é o Deus da restauração o que que diz o versículo você pode ler talvez se eu perguntar para você Deus tem feito coisas grandiosas na sua vida de repente você pode até não lembrar de algumas coisas mas aí eu me reporto ao hino conta as bênçãos conta quantas são geralmente a gente tem a tendência de cantar o hino do cantor cristão errado né então assim quantas bênçãos contas quantas são mas assim não é contas quantas são não conta quantas são e é nisso que você começa a pensar em todas as coisas que Deus fez na sua vida irmão olha eu já passei uns maus bocados mas eu também já experimentei muitas alegrias você já passou muita luta mas Deus também já fez muita coisa boa e eu tenho certeza que se você olhar pra elas você já vai se sentir melhor por quê? porque grandes coisas fez o Senhor por nós diga-se de passagem existem livramentos que você nem sabe que você recebeu nem todo mundo é que nem o caso da NET que nem eu falei pra ela tem uma tropa de elite de anjo aí te guardando né mas agora quantos de nós não podem experimentar livramentos que a gente nem sabe e quando vai ver eu tô aqui mas quantos laços você acha o que meu irmão? você acha que até eu estar aqui pregando satanás e seus demônios não tentaram fazer um monte de coisa pra me prejudicar eu posso não ter visto eu posso não ter ouvido mas você acha o que? você acha que até o momento que eu tava ali naquele banco você acha que não haveria nenhuma luta você acha que enquanto eu estou aqui não tem uma capetada tentando atrapalhar o processo você acha que não? você acha que depois que você sair daqui não vai ter um monte de demônio querendo atrapalhar aquilo que Deus falou nessa noite? claro que vai e quantas vezes Deus nos livra Deus ilumina o nosso entendimento e quando a gente percebe que é o demônio a gente repreende sabe e de repente um laço que tava armado a gente sai uma má companhia a gente se afasta um mau testemunho a gente repreende a pessoa quantas vezes? Deus está agindo Deus está trabalhando o fato de você não ver o sol num dia nublado não quer dizer que o sol não exista só quer dizer que as nuvens estão ali mas não que o sol deixou de existir o outro ponto a adversidade vai passar pois é aquele negócio tudo bem a gente vai respeitar se você acredita que você veio do macaco parabéns pra você é contigo mesmo cada um com cada um eu prefiro acreditar que eu sou criado a imagem e semelhança de Deus cada um que sou cada um mas eu creio que Deus criou o ser humano eu não consigo imaginar que os órgãos que trabalham dialogando entre si com tanta perfeição eu não consigo imaginar que uma substância no ventre materno que daqui a pouco quando você vai ver tem unhas tem pelos tem crânio tem coração tem um monte de eu não acredito que assim isso daí foi o acaso que criou não consigo imaginar um negócio desse não consigo eu acho que eu teria que ter muita fé pra querer uma coisa dessa mas agora vamos pensar uma coisa Deus criando olha a distância do que o planeta tem do sol o planeta não está nem congelado e nem está tostado tudo bem você pode achar que é uma coisa que aconteceu mas assim eu acredito que por trás desse mundo inteligível eu tenho que ter uma mente inteligente então eu vejo isso porque eu tenho certeza que se eu falasse pra qualquer ateu que esse fio surgiu ele não iria acreditar eu olho pra essa situação em que o planeta não está nem distante a ponto de ficar congelado e nem está próximo a ponto de ficar tostado o Deus que pensou nisso meu querido ele não vai cuidar da trajetória da tua vida o Deus que colocou as estrelas na distância adequada o Deus que criou várias leis no nosso ecossistema então nós vimos aqui que esse Deus que é capaz de criar e sustentar o planeta ele é capaz de cuidar da trajetória da nossa vida o Deus que criou o sol ele pode nos ajudar em muitas coisas inclusive nessa luta que você tem passado meu irmão aí qual a oração que eles fazem no versículo 4 você pode ler em algumas versões está o Negebe que é o deserto do Negebe como é que é um ribeiro no deserto no verão totalmente seco a terra esturricada mas quando chega o período de inverno em que volta as chuvas de inverno e aí nisso a água começa a escoar e volta a vida naquele lugar em que as pessoas de repente quem olhasse aquele rio seco pensasse assim não tem mais saída aqui mas aí veio a água e voltou tudo de novo meu irmão de repente você pode estar num ribeiro seco de repente você pode estar num ribeiro de um deserto mas eu creio meu querido em nome de Jesus que vai chegar o tempo de chuva sobre a tua vida e você precisa abrir o teu coração para ter certeza daquilo que se espera para ter convicção daquilo que se não vê porque é isso que faz de nós diferentes é a fé é essa centelha que brilha nos nossos olhos e faz a gente acordar dizendo eu vou vencer esse desafio eu vou vencer esse problema eu não estou conseguindo sentir tua presença Senhor mas eu vou continuar perseguindo porque eu vou sentir eu não estou sentindo prazer em ouvir a tua palavra mas eu vou continuar lutando eu não estou conseguindo ter prazer em ler a Bíblia mas eu vou continuar lutando Senhor eu não estou conseguindo ter esperança de que eu vou sair dessa situação mas eu vou continuar lutando porque o Deus que pode criar e sustentar um planeta ele pode dar direção pra minha vida e ele pode favorecer circunstâncias ao meu redor eu estava conversando com o pastor Hamilton Vargas e ele estava falando comigo há 20 anos atrás vindo do seminário começando o ministério o sogro dele chegou e confiou o colégio Cevich na época não sei se era o mesmo nome ele foi pegou aquele trabalho ali começou a cuidar do negócio ficou super avitário e aí começou a vir outras ideias daqui a pouco ele já estava tendo uma confecção pra fazer as roupas do uniforme do pessoal daqui a pouco ele já estava fazendo outras negociações eu sei que quando foi ver o homem já estava com uma fazenda já estava com uma granja já estava com um abatedouro o homem já estava com um monte de troço e aí eu cheguei pra ele e falei assim Hamilton você tem que escrever um livro porque a tua história inspira pessoas porque eu quando te vi eu sempre achei que você era assim de repente aí alguém pudesse olhar pra aquele pastor e falar assim ah esse pastor aí e tal não sei o que mas ele falou é rapaz já foi ajudante de um monte de coisa nessa vida eu ia pra seminário de carona meu irmão Deus começou a colocar a gente no caminho do homem Deus começou a dar ideias e criatividade ao homem e num espaço de 20 anos o camarada construiu um patrimônio incrível aí talvez alguém pense assim é fulano não conseguiu é eu não consegui a gente como é que acontece quando a gente vê alguém bem sucedido ou fica assim ou fica com raiva em vez de ter esperança peraí fulano tem um crânio que nem eu alguns tem até maior né então fulano tem um crânio que nem eu fulano tem cinco dedos em cada mão que nem eu fulano tem imaginação memória que nem eu peraí fulano serve a Deus eu também sirvo se ele conseguir eu também posso conseguir ir atrás do meu sonho eu lembro irmãos desculpa Paulinho eu vou citar você mas eu lembro como se fosse ontem a gente estava num período aqui de dedicação de dízimos e ofertas e acho que veio uma ou duas pessoas aqui a frente aí eu já cheguei peraí gente está acontecendo alguma coisa alguém está com alguma dificuldade quem está com dificuldade de poder ofertar acho que Paulinho foi o único a levantar a gente vai orar sabe passou acho que umas duas semanas depois eu não lembro eu chamei o Paulinho para a gente orar e chamei o Marcelo também para a gente orar e aí o Paulinho num pouco espaço de tempo já estava trabalhando num outro lugar aí depois já estava começando a se acostumar com a bênção já quis ir para um outro lugar melhor já começou a ficar amarrento aí nessa situação eu fiquei assim meu Deus e o Marcelo e uma coisa que eu ficava muito alegre que eu falava assim Marcelo confia aí Marcelo abri aquele sorriso que ele está dando ali agora pastor minha hora vai chegar aí chegavam no outro domingo Marcelo persevere aí dava aquele sorriso pastor minha hora vai chegar e agora a noite Marcelo veio me comunicar que a hora dele chegou irmãos irmãos a adversidade não dura para sempre nós estamos na escola de Deus a gente precisa aprender isso de repente você está passando uma luta no teu casamento ou uma luta com o seu filho uma luta com os seus pais ou de repente um aperto financeiro uma dificuldade de saúde meu irmão a adversidade não é para sempre é como eu digo aqui várias vezes você pode escolher ouvir o sermão do pastor Robert Lamas você não pode escolher se você vai continuar na tribulação ou não vai isso está no relógio de Deus o que Deus tem para te ensinar você vai precisar aprender e quando você aprender você vai para um outro nível e outra tribulação é claro mas assim a adversidade passa a luta passa Deus permanece penúltimo ponto a adversidade vai passar você pode ler mais uma vez pode ler a adversidade vai passar o desconforto de hoje e a experiência que termina a glória de amanhã me diz uma coisa o que seria de você se não fosse suas lutas se não fosse seus sofrimentos se não fosse suas tragédias o que eu passei com a minha mãe me fez rever minha vida me fez porque por exemplo vou entrar no nosso contexto denominacional mesmo é muito típico um pastor ficar preocupado em perder alguma coisa mas quem não tem nada não perde nada eu te pergunto quem tem alguma coisa nessa vida ninguém tem nada ninguém tem nada somos apenas mordomos e as perdas da minha vida me ajudou a não ter medo de perder e a ausência de medo em perder me ajudou a ser usado por Deus irmãos para vocês terem uma ideia em igreja que eu estava em sucessão pastoral olha a mensagem que o pastor prega desperta tu que dormes levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará sabe por que irmãos porque eu sei que não ia faltar uma fila de gente para bajular aquela igreja mas eu não estava ali para isso eu estava ali para ser instrumento de Deus para isso eu precisei perder algumas coisas para isso eu precisei passar por humilhações perseguições falsidade mentira fogo amigo que na hora que eu passei eu pensei por que meu Deus para que eu me tornasse o que Deus quer que eu seja talvez você se pergunte também por que meu Deus você está na escola de Deus Deus tem algo para fazer na tua vida e que você de repente vai precisar passar por um mal menor para você poder aprender a caminhada José passou aquela pressão todinha na cisterna na casa de Potifar na prisão para quando chegar na hora da pressão de administrar a maior potência do seu tempo ele estava pronto porque Deus o forjou na escola da tribulação e tribulação é o seguinte a gente tenta atalhar mas não adianta não adianta fugir de tribulação meu irmão você foge dessa aqui está esperando lá porque o que Deus tem para te ensinar vai te ensinar entra logo é que nem banho frio se você entrar assim entra se for o caso enche um balde e joga porque não dá vai ficar retardando e aumentando o sofrimento verdade e nisso eu vejo aqui na palavra de Deus que o desconforto de hoje o que seria de nós se não fosse nossas tragédias irmãos eu assumi um compromisso de ser o melhor marido que eu puder ser claro que não estou conseguindo ainda mas estou tentando e assim essa semana desculpa que talvez eu fique falando direto dessa semana que essa semana marcou muito minha vida eu quero compartilhar algumas coisas até com vocês no futuro e detalhe uma coisa que eu achei impressionante uma semana de treinamento da convenção batista fluminense dentre os palestrantes nós tínhamos pastores metodistas e dentre os pastores tinha uma pastora metodista dando a palestra eu falei o que Deus está fazendo entre os batistas não sei porque esse aqui vai dizer pastor Roberto Hernan pastor novo inexperiente está chamando todo mundo não sei o que lá mas assim não lá no alto escalão a coisa começou ou seja sinal que a gente não tem a descoberta da pólvora ou da roda a invenção da roda um troço desse aí então assim eu sei que essa pastora doutora em psicologia antes dela falar sobre prioridade na família ela falou feche os seus olhos e comece a lembrar da sua família e aí eu comecei a lembrar irmãos comecei a lembrar de um monte de coisa que eu vivi e lamentavelmente pesando na balança as dores eram maiores do que as alegrias eu comecei a chorar e eu falei a minha família vai ser diferente e a família das pessoas que estiverem me ouvindo vai ser diferente ou eles vão melhorar a família deles eles vão ficar com raiva de mim porque alguma coisa eu vou fazer como diz a Marlouce as espetadas do pastor Roberlan é verdade é que nem eu falo aqui os irmãos sabem disso minha irmã está apanhando do marido da queixa sabe meu irmão olha só quer mulher bonita vai gastar mais dinheiro até mandei um e-mail para algumas irmãs não existe mulher feia existe homem pobre algumas irmãs abriram o e-mail eu sei que porque algumas vieram compartilhar comigo então assim é vou falar isso mesmo e vou falar com alguns irmãos meu querido olha só está legal estou criando meu filho na igreja sem ir para a igreja assim que eu estou criando o moleque está se engenhando de um monte de lixo de satanás na cabeça dele é assim que está criando na igreja sabe por que irmãos que eu vou bater nessa tecla por mais que as pessoas não gostem porque eu não quero ver família destruída e eu vou fazer o que eu puder fazer para não ver isso vou fazer mas por que tragédias particulares olha para tua tragédia de uma outra forma olha para as suas dores de uma outra forma olha para os sofrimentos que bateram na tua porta de uma outra forma olha para as cabeçadas que você deu de uma outra forma olha de uma outra forma sai daqui pensando nisso Senhor obrigado pelas minhas tribulações primeiro porque eu sei que elas vão passar e segundo porque eu sei que elas fazem parte do seu plano ou você acha que Deus foi surpreendido por um problema de saúde seu? você acha que Deus foi pego desprevenido por causa de um problema no teu casamento? você acha que Deus não sabia que você ia falar uma besteira? você acha que Deus não sabia que você ia direcionar os seus olhos para onde não devia? você acha que Deus não sabia o que você ia fazer lá naquela página de internet? Deus sabia mas ainda assim te escolheu com amor eterno te amou e com corda de amor te atraiu porque ele tem um plano para você e quer te usar e dê graças a Deus por isso e fala Senhor obrigado até mesmo pelas dores pelas quais eu passo porque elas fazem parte da disciplina para o meu crescimento Deus não está plantando pés de alfaces mas carvalhos de justiça para a sua glória Deus não está fazendo uma colônia de férias para amamãzados Deus está recrutando guerreiros para ir para o combate e se for possível perder a vida pela causa isso aí não se forja com banho quente você pode ler o versículo 5 meu irmão você tem chorado Deus tem visto eu quero abrir um parêntese aqui abre sua bíblia aí em Salmo 56 8 Salmo 56 8 não tem nada a ver com a mensagem mas como falou de lágrima eu vou ler para a gente ganhar tempo Salmo 56 versículo 8 contaste os meus passos quando sofri perseguições recolheste as minhas lágrimas no teu odre não estão elas inscritas no teu livro meu irmão Deus já recolheu suas lágrimas Deus tem contado suas lágrimas elas estão escritas no livro de Deus aqui está dizendo que aqueles que semeiam com lágrimas com o canto de alegria colherão você tem chorado vai chegar o dia do canto de alegria você tem sofrido vai chegar o dia da colheita você tem sofrido vai chegar o tempo em que Deus vai refrigerar a sua vida com a recompensa por cada sacrifício porque Deus é o Deus que recompensa de acordo com a palavra de Deus importa que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que ele é galardoador galardoador só crente fala esse negócio Deus é aquele que recompensa Deus é aquele que premia aqueles que vão até ele aqueles que buscam a ele aqueles que confiam nele você confia em Deus meu irmão a recompensa vai chegar amém a diversidade vai passar antes da alegria do berço antes da alegria do berço só os homens antes da alegria do berço as mulheres antes da alegria do berço elas chegam lá rapaziada elas chegam lá antes da alegria do berço vem o sofrimento do parto todo mundo aqui né rindo alegre né tal nasceu Murilo mas não sei quem via como é que ficava essa mãe sentada se aborna e levanta e senta e fica difícil pra lá fica difícil pra cá e esse garoto é grande antes da alegria do berço vem o sofrimento do parto meu irmão tudo bem só cabeça pastor quer ser chefe né legal mas antes da alegria do berço vem o sofrimento do parto quer ter carro quer ter carro importado né parabéns mas antes da alegria do berço vem o sofrimento do parto quer mulher bonita né antes da alegria do berço vem o sofrimento do parto é mas não é é muito mole olhar a mulher do vizinho e falar que ela é um avião isso aqui é um teco-teco aquilo é que é mulher mas vai ver lá se de repente o vizinho investe melhor do que eu aqui antes da alegria do berço vem o sofrimento do parto eu sei que tem gente que pode não gostar mas é verdade e desculpa se eu vou ter que apanhar porque eu estou falando a verdade porque a gente sabe o homem é levado pelo visual mesmo e se ele não vigiar olha assim e as vezes não vai dar nem pra mentir dizer não olhei não vai dar quer ver mulher bonita investe na sua porque a gente sabe que tem um então assim antes da alegria do berço vem o sofrimento do parto quero ter dinheiro antes da alegria do berço vem o sofrimento do parto não não esquenta não deixa aí ia ficar complicado né se a Thaís que estivesse fazendo isso aí mas ele pode né então assim a gente precisa resgatar isso o sofrimento faz parte a luta faz parte mas a recompensa também faz parte hoje você está ralando pra pagar tua faculdade mas o dia da vitória vai chegar hoje você está sofrendo pra pagar ali um consórcio mas o dia da recompensa vai chegar agora sabe o que acontece com a nossa geração vamos começar a comprar as coisas e gastar de qualquer jeito a gente estava falando sobre finanças lá nessa nessa conferência e eu falei sabe a parte que eu fico mais assim preocupado é que eu tenho dois problemas eu tenho o problema de não ter carro e o problema de ser pressionado pra ter carro é como por exemplo um indivíduo ele está doente ele ainda é pressionado porque está doente pô pelo amor de Deus e sabe o que acontece aí sabe o que alguns pastores vão fazer eu sou pastor eu vou comprar 60 meses e vamos lá e depois e as outras despesas e as emergências que vem como é que vai ser pelo amor de Deus antes da alegria do berço vem o sofrimento do parto está disposto para o parto então não compra o berço todo mundo quer está lá em cima mas agora e subir a escada quem quer construir uma torre precisa contar pra ver se tem um material suficiente para fazer para não ser envergonhado lá na frente somos servos de Deus não sei qual é a tua luta meu irmão mas essas lutas são tijolos para o castelo que Deus está construindo para você ser uma pessoa vencedora um conquistador alguém que vai estar lá reinando só que para isso primeiro tem um pouco de desafio quando o Santos Dumont disse que podia voar você acha que todo mundo achou bonitinho quando o Grambel falou que as pessoas poderiam se comunicar você acha que todo mundo achou bonitinho quando o Thomas Edison falou que a gente poderia ter uma iluminação melhor do que a vela acho que todo mundo achou bonitinho quando o Ford queria que todo mundo tivesse um carro numa época que os cavalos corriam a beça todo mundo achou bonitinho claro que não mas eu pergunto cadê os críticos dessa gente eu escuto sobre eles mas dos críticos eu não faço a mínima ideia quem você quer ser? o torcedor que fica se enchendo de cerveja se enchendo de salgadinho de língua em cima sentado no sofá vai lá sua perna de pau você quer ser esse ou quer ser o jogador atleta guerreiro que está suando a camisa chora quando perde mas vibra quando ganha quem você quer ser? é escolha de cada um antes da alegria do berço vem o sofrimento do parto você pode ler o versículo 6 Deus tem restauração para a sua vida meu irmão você crê nisso? entretanto algumas áreas serão restauradas pelo Senhor com certa rapidez sem a sua intervenção né o povo voltou ficou legal feliz da vida bacana outras demoram um pouco mais e demandam um pouco mais de injeção de ânimo restaura-nos Senhor como enches o leito dos ribeiros do deserto que você de repente está perseguindo um sonho mas está difícil faz parte outras só virão depois de muito empenho de muitas lágrimas de muitas dores da paciência de um semeador imagina você lança a semente vai ter que esperar a semente brotar você não tem o poder de fazer a semente germinar e não vai adiantar ficar assim germina a semente germina a semente germina 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 não adianta vai ter que esperar e assim é a vida o pastor que eu quero ser eu não vou ser hoje a gente estava conversando com o irmão Manuel da Costa agora há pouco que eu bati um papo com esse pastor de 70 anos eu estava falando com ele poxa pastor eu queria tanto ser melhor nessa área naquela naquela e tal queria isso queria aquilo e tal ele rindo pra mim né falou assim com aquele sotaque dele pastor juventude não é problema juventude é um presente aproveite sua juventude o pastor que eu quero ser está sendo construído está sendo sonhado está sendo perseguido não vai adiantar eu cobrar de mim um pastor que eu vou ser e não vai adiantar eu ficar sofrendo as expectativas das pessoas que vão querer que eu seja um pastor que eu ainda não sou eu estou semeando vai chegar o dia que eu vou colher pastor Hugo Sampaio pastor de jovens e adolescentes na primeira da barra estava fazendo um comentário com a minha esposa dizendo né que eu eu sou um segundo pastor Jonatas né falando sobre a trajetória do pastor Jonatas quando começou a sua caminhada aquela coisa todinha e uma coisa que eu estava observando a primeira experiência do pastor como pastor como líder na associação na época junta sabe seus desafios hoje quando o pastor Jonatas fala todo mundo para e olha irmãos aquela voz grave dele irmãos aí todo mundo mas aquilo não nasceu da noite para o dia foi construído Murilo não nasceu da noite para o dia foi construído e cada momento foi mais pesado do que o outro não sei o que você está gerando no teu coração não sei como é que você está em relação às lutas que você tem passado mas eu sei de uma coisa que nós não devemos desistir porque esse é o tempo que Deus reservou para restaurar nossas vidas e ministérios amém vamos reconstruir o que foi devastado amém vamos reconstruir como o povo construiu o templo assolado sabe vamos também reconstruir para que Deus se alegre nele e seja glorificado e a gente vai orar e a gente vai embora mas eu gostaria que você saísse daqui pensando nisso e como eu disse você pode escolher no que pensar você pode escolher instituamente com vários pensamentos mas sai daqui um outro homem sai daqui uma outra mulher sai daqui um outro jovem sai daqui diferente reconstrói aquilo que a calamidade derrubou tropeçou levanta começa de novo está ouvindo críticas seja surdo para elas ouça o encorajamento do teu Deus para você não temas porque eu sou contigo pede para ele Senhor ilumina os olhos do meu coração abre o meu entendimento mostra para mim quem eu sou em ti vamos ficar de pé queridos e vamos orar ao Senhor com essa certeza de que a adversidade vai passar nada é para sempre só Deus é para sempre nossos visitantes é muito bom ter vocês aqui algumas a gente nem chama mais de visitantes porque a gente está vendo todo domingo mas assim é muito bom ter você aqui eu gostaria que você visse isso você faz parte sabe do plano maravilhoso da salvação Deus te ama Deus quer transformar tua vida e quer usar a gente de alguma forma para falar isso para você fica aí com a gente vai ser um prazer ter você várias vezes aqui oremos então Senhor te agradecemos por tudo Pai por tudo aquilo que o Senhor fez por esse domingo pelo nosso dia pela nossa noite e eu te peço Senhor que tu nos leves em paz guardados debaixo da tua poderosa mão Senhor faz uma grande obra em nossas vidas e eu te peço ó Deus não permita que saiamos dessa porta do modo que entramos não permita Senhor que sejamos crentes murmuradores vazios desesperançosos tristes mas que possamos celebrar a vitória do Senhor mesmo antes dela acontecer que no ato de fé nós declaremos a tua vitória sobre toda a diversidade crendo que ela vai passar crendo que ela não é pra sempre crendo que o choro pode durar uma noite mas certamente alegria virá pela manhã faz a gente sair daqui nessa fé nessa certeza nessa alegria nessa atitude que não saiamos daqui Pai como vítimas mas como guerreiros não como pés de alface mas como carvalhos de justiça plantação do Senhor para a tua glória abençoa abençoa esse homem essa mulher esse jovem esse velho essa criança esse crente essa pessoa que não é crente ainda leva-nos em paz para a tua glória em nome de Jesus e que a graça salvadora do Senhor o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito seja com aqueles que amam e aguarda ardentemente a vinda do Senhor e o povo de Deus diz fala uma coisa boa pro teu irmão com uma oração silenciosa estamos encerrados eu peço